o pessoal muito boa noite boa noite o que nos traz hoje temos sempre o pior sabes temos sempre o pior hoje é bom que tiveres o pior porque hoje vou fazer um strepteze o desperto ao filho da publicante vai passar de 10 para o filho da publicante não vai para não não vai não vai porque eu não tenho ido ao ginásio e era desagradável para os presentes frances com essa certeza mas eu me vou descansar mais de preconceitos antes bem porque vou falar de luzes da publicidade ok que há dois tipos de nudez ao no pertinente que é o que tem a ver com os produtos de para o corpo a quem as ginásios faz sentido que é no dia e depois temos o no inoportuno mais conhecido por inoportuno é que não é preciso para nada é que não é preciso para nada e eu trago um exemplo de inoportunidade vamos ver é muito é um exemplo muito interessante para cá está são dois rapazes em tronco no a comer croissants tá tá bom tá mas que pronto olha um para o outro mais parece que querem comer outra coisa não é pão quente sim senhores não é pão quente que eu estava a pensar pois 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 sim senhores isto devia ser mais para vender bolgueis 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 muito bem bolguei o bolguei é onde sai um guinde exatamente um guinde um guinde pronto com putas que estililizadas exatamente mas isto não é brincadeira porque estes anúncios inoportunos podem trazer problemas que digam os bombeiros de secavenha que foram inexcedíveis nós estivemos lá a filmá-los e foram inexcedíveis a apagar fogos vamos ver vamos a isso vamos ver estou saturada saturado só esta semana fomos apagar fogos a sete coletividades três casas de repouso e 12 lares é que os velhos andam malucos andam malucos é com algália sem algália é com bengala sem bengala então mas o que é isto agora e tu por causa este reclamo ó ó para isto olha reacenda a chama na sua vida e com duas carcaças velhas a envolverem sexualmente pá não há direito a gente não ouvia nada disto desde aquele comprimidinho azul que dava pois era olha olha eu peço a quem de direito ao governo ao cabaco que acabe com esta pouca vergonha porque se não tomam medidas urgentes tem que ser que é que foi tem que ser outro mar o que é que foi Samuel olha não é tarde nem é cedo anda Samuel anda Samuel vamos a eles fora oh reacenda a chama na vossa vida mas ao c type anda Samuel e